A feita da Nospecã representou um marco para o município e para os produtores, como no caso da família Pitol, que sediou o evento. A festa de leite ficou muito importante, não só para os veículos Pitol, também como para a própria cidade, para a própria festa de leite também. Mas a abertura da Nospecã foi o primeiro ano esse ano. E é uma coisa muito importante, né? É o que leva a imagem da Nospecã no estado, no Brasil e até no exterior, né? Então, para nós aqui é muito importante levar essa propaganda, levar essa imagem para todo o nosso país. Em Antagorda, a história da Nospecã quase se confunde com a do município, com as primeiras nogueiras sendo plantadas ainda nos anos 40. Não por acaso, hoje, Antagorda é o segundo maior produtor de nozes do estado. Aqui em Antagorda, temos 480 hectares de cultivo com pecã e 280 famílias envolvidas. Ou seja, são pequenas áreas de 1,5, 2 hectares. Os maiores têm 5, 6 hectares. E isso dá uma boa distribuição do cultivo no município e beneficia um grande número de famílias. Esse cultivo, ele está associado aqui em Antagorda com a cadeia produtiva, porque aqui nós também temos viveiristas que produzem as mudas da Nogueira Pecã e temos o processamento da noz, da fruta. Ou seja, o descascamento, embalagem a vácuo e transformação em subprodutos. Tudo isso acontece aqui no município. Essa riqueza que é gerada com o cultivo, ela também é gerada na produção de mudas e na transformação. É uma riqueza que fica aqui dentro do município de Antagorda. Também parte integrante da Feste Leite, o simpósio e o seminário da NOSPECã contou com a participação de mais de 500 pessoas de mais de 60 municípios do estado, representando a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os envolvidos. Cada dois anos acontece a Feste Leite e o simpósio ocorre na programação da Feste Leite e é um momento muito rico de troca de informações, onde participam palestrantes, pesquisadores. Este ano temos pesquisadores do Uruguai, da Argentina, da Embrapa de Pelotas, Embrapa Clima Temperado, extensionistas da Emater, o pessoal que trabalha com as empresas que produzem mudas e fazem o processamento. Então é um ambiente muito rico aqui em Antagorda, do encontro dessas pessoas que trabalham, pesquisam o cultivo da Nogueira Pecã. E isso tem evoluído ao longo dos anos, junto com a Câmara Estadual da NOSPECã, com um projeto de desenvolvimento da pecanicultura do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborado e está sendo concluído. A Câmara Estadual da NOSPECã